Amanhã também acontece a 15ª edição do Festival de Cuscuz de Sumidouro, culinária e arte em Padre Viegas, distrito de Mariana. O cuscuz é produzido coletivamente em casas da comunidade, conferindo característica artesanal, em que cada cozinheira dá um sabor particular ao seu prato. Há uma diversidade de sabores, do tradicional ao doce. As porções serão vendidas a R$ 8,00 inteira e R$ 6,00 meia porção. O Festival de Cuscuz tem uma programação intensa ao longo do dia, que valoriza os artistas locais. O festival acontece a partir do meio-dia na Praça do Rosário, em Padre Viegas.